O maior avião produzido na América Latina é brasileiro e está pronto para voar. Do bico até a cauda são 35 metros. Da ponta de uma asa até a outra também. Compara com o tamanho do caminhão e dessa pessoa. Na cidade de Gavião Peixoto, interior de São Paulo, fica a fábrica do cargueiro KC-390. A aeronave criada pela Embraer sob encomenda da Força Aérea Brasileira. Depois de 10 anos de desenvolvimento, a primeira unidade será entregue esta semana. Logo na entrada aqui do avião, já dá para perceber uma diferença nítida dessa aeronave, uma aeronave militar em comparação com os aviões comerciais, que é o acabamento. Dá para perceber que tudo aqui está exposto. A explicação é que um acabamento poderia trazer mais peso para essa aeronave. E sem ter esse acabamento, fica mais fácil a manutenção do avião. Também não tem poltronas. Tem essa disposição lateral para caber mais tropas. E essa distância entre as duas pessoas é para caber um homem equipado com munição, armamento. Hora de decolar. Desde o primeiro voo do cargueiro até agora, já se passaram quatro anos de testes. Uma das etapas mais importantes e difíceis nesse processo foi o reabastecimento durante o voo. Essas imagens são de um teste feito no Rio Grande do Sul. O avião libera duas mangueiras gigantes. Dois caças da FAB se aproximam. E são reabastecidos no ar, ao mesmo tempo. Dentro de um cenário de operação da Força Aérea Brasileira, que ela tem que alimentar os caças para cobrir as nossas fronteiras, o KC pode ir até o caça e reabastecê-lo em volta. A 9 mil pés de altitude a uma velocidade de 260 km por hora, a gente é apresentado a outra função do avião. A gente está preso aqui para evitar qualquer tipo de acidente. É por aqui que as equipes de paraquedistas saltam. O avião consegue levar até 80 soldados, ou então 64 paraquedistas. Por essa rampa, também podem ser lançados mantimentos e remédios. Você consegue fazer ressuprimento em bases longínquas, como na base da Antártica, sem pouso, somente com lançamento de carga. Todos os testes foram acompanhados por engenheiros de voo, como a Patrícia. Vai ser recebido no Hair Sul. Estão liberados para pousar? Livre. A Patrícia tem 26 anos. Ela é uma das responsáveis por avaliar se todos os sistemas do avião estão funcionando de acordo com o planejado. Sempre tem aquela... Cara, aquela mulher ali, ela é engenheira de ensaio. As mulheres da Força Aérea, elas chegam tipo, meu, eu tenho muito orgulho de ter uma mulher representando a gente. Quando a gente vê uma mulher descendo do avião, você sente que você está lá também. E isso, para mim, não tem nem preço. A FAB comprou 28 unidades do avião. Gastou 7 bilhões de reais no desenvolvimento e compra do modelo. O que nós queríamos de uma aeronave que fosse capaz de fazer transporte de cargas e de pessoal, fazer combate a incêndio em voo. Mas o 390, ele ainda vai fazer evacuação aeromédica, transportar feridos de um local para o outro. Busca e salvamento. Localizar aeronaves acidentadas na terra, no mar. Até 2026, a FAB deve trocar os cargueiros que usa hoje, o Hércules C-130, pelo KC-390. Ele entra no mercado, que é um mercado hoje dominado por um avião, que é o Hércules, que é um avião que tem capacidade técnica, mas é um avião de um projeto dos anos 50. O que deve favorecer e facilitar a exportação. A Força Aérea Portuguesa já comprou 5 unidades. A venda do KC-390 de Portugal bate na porta de 1 bilhão de dólares, o maior contrato da história da indústria de defesa do Brasil. É uma vantagem estratégica para o país desenvolver uma aeronave desse tipo.